O artista exclusivo da DC Foros há mais de 10 anos e não adianta nem eu fazer as introduções. E vamos lá. Eu vou travesseiro. Bom, gente, como já ia estar sabendo, a gente vai estar falando aqui hoje sobre narrativa. Claro, não vai ser uma aula, porque não se tem uma hora. Eu pensei algumas dicas, a forma como eu penso, alguns caminhos para narrativa, porque narrativa é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente contar uma história. Ela aprende muitos elementos e não é só o desenho, a cor influencia numa narrativa, narrativa nada mais, é a sua percepção quando você está lendo uma história. É a forma como se conduz essa percepção, como se conduz o seu corpo, como se conduz os acontecimentos. E isso demanda muito mais do que simplesmente uma hora de aula, de palestra. Eu prefiro chamar de palestra, propriamente, uma aula, mas com dicas, uma palestra com dicas. Eu separei sequências de histórias, de páginas, para estar falando sobre como eu pensei, o porquê algumas decisões, o que podia ser feito diferente, o porquê não se fazer de tal forma. E eu acho legal a gente ter, pelo menos isso é uma percepção que eu tenho, que se fala muito que quadrinhos, a narrativa, é cinematográfica. Eu discordo, porque cinema não é quadrinhos, quadrinhos não é cinema, embora eles tenham dono de ideias um do outro. A sua percepção assistindo a narrativa de um filme será completamente da sua percepção dentro de uma história. Porque lendo uma história, você vê todos os acontecimentos já, ao mesmo tempo no momento que você abre uma página, você tem duas páginas que guiam o seu olhar, e você tem um elemento que define os quadrinhos, que se chamam quadros, por isso que se chamam quadrinhos. Então não dá, não é um, por mais que se fale que seja uma narrativa cinematográfica, é uma forma de dizer. Porque não quer dizer que isso é igual um filme, uma composição de filme, embora você possa usar influências. Porque você precisa, assim, ter a adaptação e ter alguns cuidados na hora de compor a sua página, na hora de compor o seu histórico, para algumas páginas. Eu vou fazer assim, por página, esse elemento que se chama localização do ambiente. No caso aí, tem lá um centro, que é um restaurante, que é importante toda hora você lembrar para o leitor, lembrar para quem está lendo, aonde está acontecendo a ação, aonde está acontecendo a história. Porque senão, vai chegar uma hora que a mente esquece. Você começa a focar só em detalhes, ou começa a focar, esquece do cenário, e a mente vai esquecendo onde está acontecendo aquela ação. Então localizar os acontecimentos é muito importante. A localização do espaço é muito importante. No caso, a gente tem aqui, nessa história, eu incluo dois planos de localização. O primeiro, o externo, que eu preciso localizar o leitoral, aonde está acontecendo isso. E depois a gente tem um plano geral, o interno, que é para mostrar o espaço do ambiente. E você percebe que eu coloquei quatro colunas, e todo mundo está meio espremido. Está todo mundo apertado, tudo de forma um vulgo para lá atrás, cheio de gente, a mulher colada no rosto, todo mundo está muito, tudo muito próximo. Isso é, assim, às vezes só eu percebo isso, não é ninguém. Mas isso que é legal, tem coisas que você tem que fazer aqui, que é para só dar a sensação, mas que não é para ficar óbvio, porque o ambiente está lotado. É um restaurante cheio. Então logo que eu estabeleço que aqui é um restaurante, eu uso quatro quadros apertados, um tubito de gente, quase que sem respiro, porque é um ambiente, um ambiente notável. Entrando na direita, ele lá no cantinho da página, ele continua a vir um incentivo à direita, para se sentar, vindo da esquerda para a direita. Eu não mudo em nenhum momento a direção de onde ele está indo, porque isso é muito importante para a percepção da narrativa, que ele continua seguindo em frente, ele não foi, se eu tivesse, como eu falei, ele mudasse a câmera, me colocasse da esquerda para a direita em algum momento, a ideia é que ele parou e voltou para trás. Ele mudou de direção. Então eu preciso dar um senso de continuidade sobre o que está acontecendo, no caso, ele está entrando no restaurante, ele entrou e seguiu para a mesa dele. Então ele seguiu em linha reta, ele seguiu da esquerda para a direita, e isso é o tempo todo em todos os quadros. Aí pode perceber uma coisa, no quadro 2, você tem um apamem bem no cantinho, e aí eu ponho as lagostas bem lá no cantinho, porque faz parte do outro da confeteira. Mas o que eu quero que vocês percebam é, lá no fundo, tem dois personagens, uma mulher e o dono do restaurante, lá que eles aparecem depois no penúltimo quadro, eles estão olhando da direita para a esquerda, porque eles estão olhando para o aquamento entrando. O aquamento, o que ele fez? Ele passou por eles. Então no momento que eles vão olhar o apamem no próximo quadro, eles estão olhando da esquerda para a direita, porque ele passou por eles, então eles não estão olhando ainda para a esquerda, porque é um senso de movimento, é a sensação de movimento. Então o apamem está vindo, eles estão olhando da direita para a esquerda, olha, ele está vindo, ele está vindo, ele continua vindo, passou, no próximo quadro que eles estão olhando, eu fiz olhando e eles viraram para lá, ele está vindo para a direção em que ele foi, é para criar essa percepção do movimento, que ele passou de estar às costas, e o estar à frente do apamem. Ele continua ali, à direita, olhando para a esquerda, porque essas são as costas dele. Olhando para o personagem, o tempo todo, eu virei, mesmo eu fiz a câmera, eu fiz a câmera atrás dele, nas costas dele, no quadro 2, mas ainda assim ele continua olhando, para a esquerda. Só que acontece algo engraçado, o cara sai da mesa dele, e vai seitar, então ele passa, eu passo a mudar a direção, o que aconteceu? Ele foi para a frente do apamem. Então a partir de agora, eu começo a mostrar esse personagem, sempre à direita, por a percepção, sempre de que ele está na frente. Então ele passa a ser na frente, e fica incisivo ao apamem. Por isso que ele toma toda a cena, e empurra o apamem para o fundo, à esquerda. Por que eu vou agitar à esquerda, e não à direita, como eu fiz a primeira vez? Que nem eu fiz aqui. Mudei os senhores ao jogo. Ele jogou o apamem para a direita, mas aqui ele jogou o apamem para a esquerda. porque ele passou a ficar na frente do apamem, e jogou o apamem para trás, até incisivo, jogando, forçando uma situação do personagem. Aí tem um flashback, e esse flashback, isso eu vou falar mais para frente, mais para o finalzinho, mas você percebe que em toda página, ele tem um tamanho diferente. Ele não faz parte dessa sequência. então foi uma forma que eu achei para mostrar que isso é uma memória, isso não tratava muito grato, nem eu falei, a cor faz parte de uma narrativa. Então a cor me ajuda aí a dar também a imersão do que está acontecendo dentro desses acontecimentos. Porém, eu fiz ele olhando para, eu fiz ele completamente ao contrário. Por quê? Para ter uma queda. Porque isso é uma memória, mas faz parte da sequência. Então eu fiz ele exatamente ao contrário. Ele olhando para a esquerda, com a frente dele para a esquerda, e as costas para... Eu tinha que estar impressionado entre os dois, porque existe um que eu sei que está nas costas dele, e ele ainda continua à esquerda. Eu podia ser, eu colocasse o gordinho lá no meio, mesmo com a mãe na frente, eu quebro essa brincadeira do que é a frente e do que é atrás. Porque fica parecendo que o gordinho do fundo está participando da conversa. Quando ele não descende nesse caso, ele não está, ele está só observando. Então ele não está interagindo. Se eu ponho ele entre os dois, ele está interagindo. Mas quando eu também joguei ele lá como um espectador, ele continua à esquerda porque ele está nas costas do personagem. E novamente, você vê, aqui no final, eu tenho um rosto do cara no meio da página, quando aqui eu tenho um rosto e um rosto, um rosto, porque o Aquaman está pressionado, esse cara está se achando, ele está se tomando do quadro, está no meio do quadro. Para criar justamente essa percepção, enquanto o quadro que tem um rosto do Aquaman lá em cima continua jogado, o rosto continua comprimido, continua lá pensativo. E tem uma brincadeira também de flashback, que faz parte da história, que eu terei que acompanhar a história. Que aqui no meio, ele é o quê? Eu sei que aquilo é uma memória, que o Aquaman está estabelecido e aquele quadro pequeno que quebra todos os outros, não faz parte da narrativa, não faz parte da narrativa daquela cidade, do momento, daquela realidade. É uma memória. Porém, o Aquaman continua na esquerda. Eu fiz diferente, porque aqui eu fiz uma memória, onde eu quebro a virada de câmera, mas aqui eu continuo que eu tive a mesma. Porque nessa memória, ele está lembrando do pai dele, de momentos que ele tinha do pai dele naquele restaurante. E tudo o que ele queria é que aquele cara que está à direita dele fosse o pai dele, quando ele era criança. Então, o pai dele continuou estabelecido na direita, porque ele queria substituir aquele cara na memória pelo pai. Então, eu mantenho, dentro de uma leitura, a percepção, mesmo que não seja óbvia, daquilo que está acontecendo com o personagem. Eu ajudo a contar essa história do que está acontecendo com o personagem. E novamente aqui, ele sempre jogado para o canter, dois poses iguais, do mesmo tamanho. Isso é para estabelecer o nervosismo. É o mesmo tempo da mesma cena, porque ele está com uma parte e depois ele fica com a outra. Porque o cara avisa alguma coisa lá naquele quadro 2, incisivo novamente. A forma como você vai continuar incisivo é anulando a cena, fazendo aquela coisa que está se jogando, para dar a ideia de incisão, de invasão, daquilo que avançar. E o aluno quebra esse avanço mostrando um tridente do tipo se preparar. Ele deixa a sua onda pronta. Ele fala, mas eu conto umas piadinhas às vezes com os editores e eu não apago. Ele me põe assim na plateia e não vê as cagadas que eu faço. Qual seria a diversão se a gente não tivesse isso? Exatamente. só que aí vocês podem perceber que no quadro a maior coisa, o maior elemento é o tridente. Porque é quando ele fala chega e o tridente transpassa o cara. Está cortando bastante pela frente do cara do tipo chega. Essa foi até uma linha divisória. Se fosse uma linha divisória, fica mais fácil, né? Ela fica numa linha divisória porque ele não está no espaço do apamento. O apamento continua aqui, mas aqui chega. E o cara fica cortado. Isso como principal. Ele vem para mostrar. Acabou aqui. Então, toda a sua televisão vai para isso. Vai para esse tridente. Porque aqui acabou a conversa. Acabou a ação. Então, a ideia aqui não é mostrar uma forma meio bonita com um tridente ou todo fortão. Mostrar o peitoral com um tridente com o peitoral ameaçador. Não existe uma ameaça corporal. Existe uma imagem que esse tridente desse tamanho já é o suficiente para mostrar. Acabou a conversa, acabou o papo e chega. E corta o cara e o cara fica lá e fudeu. E aí ele levanta porque o cara está achando realmente que ele vai porrar ele vai via esse tridente de algum lugar. E aí ele levanta e vai embora. Então, ele sai. Como ele entrou, ele sai, ele está saindo para a direita por quê? Alguém sabe a minha visão? Por que ele está saindo para a direita, para a esquerda, para a direita? Porque aí já é um pouco diferente. Eu escolho porque eu vou virar a página. Ele está vindo aqui para a direita para estimular a virada de página. Porque se eu faço o olho para lá, meu olho vai para lá. Aí eu faço o olho vindo para cá, não, eu acompanho e viro. Então, essa decisão de ele estar vindo para cá tem a ver com o fato de ele estar para a virada de página. O olho acompanhar essa virada de página. E perceba que ele está nem aí para esse cara. Esse cara escapou de um, ele está aqui alguns, mas ele começou a ficar tão pequeno, o tempo todo ele ocupa a página, ele ocupa a cena, ele ocupa a cena, ele fica com grandes coisas, embasindo, e na hora de ir embora, ele está pequenininho. Ele está cercado pelo aquavento. Ele está cercado pelo aquavento. Ele mandou um homem. É, acabou para você ir, vamos, escapou de um. E o homem ainda vem para ele, ele diminuiu. Ele ficou, ele ficou insignificante. só que aí eu virei a página, tá? Aí é uma brincadeira, aí vem a percepção que ele, quando entrou no restaurante, ele saiu, ele entrou pela esquerda seguindo a direita. Só que eu já tive tempo na história de reposicionar inconscientemente a câmera sem mudar as posições dos personagens. Não sei se vocês perceberam, quando ele entra, a câmera está aqui e a mesa está assim. Então ele veio da esquerda para a direita. Eu estipulei que ele entrou na mesa e fui virando, vocês percebam, a mesa e termino com ela virada para cá, para ir nessa direção. Então ele tem que sair daqui da esquerda, ele tem que continuar para esse sentido, mas eu já estabeleci inconscientemente de tal forma que vocês não percebam na hora que ele estiver saindo para a direita. Está aqui. A mesa está aqui. eu virei. Ela mudou de posição sem que eu mudasse os personagens. Então vocês estão se voados, vocês estão localizados. Então na hora que ele continua saindo para a direita, você não estranha. Porque senão eu ia dar a ideia de que ele ia para onde se a mesa estivesse ainda virada no mesmo sentido. Então isso é aquela mudança que eu falei, que é sutil para a mente continuar a perceber a circunstância do acontecimento. E aí ele está saindo do restaurante. Ele sai da esquerda para a direita e continua no próximo quadro seguindo a direita. E a moça aparece. Coincidentemente da esquerda. Porque eu estabeleci que a esquerda é as costas dele. E ele olha para trás e ela continua à esquerda. Se eu jogar ela para cá é como se ele tivesse perdido. Ah, eu já contei muitos esses, esses aí. A gente vai aprender. São coisas que a gente vai aprender. E aqui o pessoal está olhando para fora. Só para o estabelecimento. O aclamento está estabelecido aí. Eu não sei mais onde está as costas onde está a frente do aclamento. por isso que a gente está de frente. Está olhando para a frente. Porque eles estão dentro do restaurante e não existe mais a referência. Aqui é só para estipular novamente aqui naquela brincadeira. Ele olhou para o mar. Sempre a mera está atrás dele. Eles estão conversando. Mas você perceba que eu estabeleci aqui. E as costas dele estão à esquerda. Isso foi coincidência. da gente das costas e da esquerda. Foi uma sequência com isso com ele. Acaba tomando até natural. Já é natural. E a sequência. Porque ela está na história não é que ele está sempre mais forte. Não é que eu tenho que fazer sempre o aclamento nas costas e da esquerda. Não. É que a sequência com a cabeça e da gente acaba ficando coincidindo com isso. Mas perceba que a mera está conversando com o aclamento. Certo? A mera está conversando com o aclamento. E ela está sempre nas costas dele. Sim. Então ela está sempre à esquerda. Não interessa o quanto eu afaste ou tire o aclamento em volta deles. A mera não sai da sua posição. Para não dar ideia que ela foi à frente. Que ela mudou de posição. quem vira é o Aquaman em corpo para ela mas ela continua sempre estabelecida que ela está à esquerda. Por isso que eu falo que o quadrinhos não é cinema. Eles devem dar conta mas não são. Eles precisam ter uma percepção diferencial. Então a santa está jogando o Aquaman para a direita com os indústis lá. Está lá o bichão. E o bichão continua. E eu vou virando a câmera mas o bicho continua porque eu preciso localizar. Eu posso mudar o Aquaman não vai aparecer que o bicho tem que estar aqui depois vai aqui e vai virando ali e parece uma salada é uma balança. E mesmo no contra-ataque o Aquaman continua e aqui é a mesma brincadeira. O Aquaman não canta porque esse bicho está ofensivo. Claro que isso não na regra que eu estou a ele. Isso pode mudar. Você tem várias maneiras de se criar uma percepção. Não quer dizer porque o cara está ofensivo ele tem que estar sempre no câmbio. Não. Isso foi uma linguagem que eu achei que vocês vão entender mais pra frente quando eu chegar nos fatos. O porquê que isso acontece. Para a esquerda. O que eles têm que estar olhando é o para a esquerda. Então eles estão vindo. Eles estão aqui. Eles estão aqui. São os vilões inimigos. Eles estão vindo e eles continuam estabelecidos aqui. Certo? Olhando pra lá. Olhando pra esquerda. E aí quando eu faço um splash eu tenho que mostrar os vilões vindo da esquerda pra direita. Para mostrar pra ter a sequência eu tenho que continuar essa leitura de que eles estão vindo pra cá. Eles estão avançando. Se eu faço o splash de lado ao contrário eu já não sei mais de onde eles estão vindo. Se eles são os heróis se eles são os vilões e quem são eles. Então eu mantenho a leitura de atual avanço pra não perder a percepção de onde eles vêm. Eu pus principalmente pra ajudar a percepção dessa cratera. Toda a cena aqui é um ângulo. Toda a cena é um ângulo pra ele dar a ideia de que isso é um buraco. Não está plano, não está nada. É questão de sumir com tudo nos campos. Olha o nosso miligrâneo. Aí tem aqui a percepção de profundidade pra brincar que ele está dentro de um buraco. Não é um precipício, não é um buraco. Esse buraco. E essa brincadeira narrativa visual ajuda a essa percepção. e o personagem que está olhando pra lá ele continua de lá olhando pra cá. Novamente um olho gigante do Anipenita agora que é esse olho gigante. Mas eu continuo com a brincadeira curva. O bate-ovo. O bate-ovo. Do buraco. pra mostrar que ele ainda está dentro de uma cadeira. Tudo aqui forma uma curva. Um... Eu esqueci. Pode fugir uma bacia. Tudo chama. Tudo nome, pessoal. É... Tudo é cumpra. Tudo é cumpra. Porque é um buraco. Aí novamente aqui a brincadeira também dá pra esquerda pra direita que todo mundo pra onde? Todo mundo tá olhando ele tá olhando pro buraco então ele continua à esquerda que foi onde eu estabeleci ele aqui que ele tá olhando pro buraco então ele continua a olhar pra esse buraco porque todo esse acontecimento o alinho o ovo tá dentro desse buraco. E eles olham pra lá. Porém ele também tá olhando porque aí eles não tão mais vendo eles tão olhando agora o foco é o principal aqui é o olho que eu estabeleço aqui aqui eu centralizo pra manter pra virar pra estabelecer o personagem. E uma coisa que muitos desenhistas fazem é definir o seu recuado de acordo com a sua narrativa eu faço exatamente o contrário eu defino a minha narrativa de acordo com a escolha dos recuadros eu não deixo eu não faço o recuadro eu não ponho o recuadro a favor da minha narrativa eu ponho a minha narrativa a favor do recuadro e isso cria situações e formas de narrativa completamente diferentes a forma como você requadra te obriga a ter uma determinada narrativa no caso do Aquaman eu usei matemática todos os quadros na história do Aquaman praticamente 90% possuem o mesmo tamanho de acordo com a página mesmo quando eu tenho um quadro grande ele é o equivalente a dois quadros então aqui aqui eu tenho um quadro grande mas ele é o equivalente a dois quadros então ou três ah ele está sempre igual sempre se repetindo eu fico que você está confundindo a matemática em casa e aí tem aquela brincadeira do quadro menor porque o cérebro percebe a simetria de tudo ele percebe a simetria da matemática de forma inconsciente que todos os quadros naquela página estão iguais não 5% mas estão e quando eu quebro essa simetria eu consigo transformar o menor quadro no quadro mais importante porque eu chamo a atenção para ele porque ele quebrou a harmonia então nem sempre o quadro principal é o maior eu quis brincar justamente com a brincadeira oposta o quadro principal passa a ser os menores porque eles quebram a simetria e a harmonia matemática da sequência e essa matemática ajuda a mostrar a personalidade do Aquaman na sua história ele é um personagem que está se contendo ele é um personagem que o tempo todo bagunça um brinco com ele ele está se contendo de raiva e essa simetria que nem uma prisão é para ajudar a deixar ele ficar triste se sentindo ele está sendo dentro sobre controle ele está sobre controle matematicamente sobre controle dentro desses quadros querendo explodir e tem os momentos de splash que é quando ele explode e tem aqueles splashes que ele se sente livre então isso é para criar essa sensação de simetria de que é o que é o lá tamanho o coração vai bom 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 então eu criei essa sensação com os quadros sendo simétricos com os quadros sendo matematicamente do mesmo tamanho e chamar atenção para algum detalhe transforma o quadro menor no quadro mais importante porque meu olho vai para ele porque ele foge da simetria e eu crio para o Aquaman uma linguagem de patros ou seja eu consigo olhar para isso se eu tivesse eu não precisava entrar esses Toquaman eu já saberia que era Toquaman pela forma como isso foi pensado ali eu e eu e o Sinestro Wars são histórias típicas de super-herói então ali eu estabeleci composições típicas de super-heróis quadro principal cenas de ação quadros encabalando um ao outro para poder fazer aquela ação mais rápida aquela coisa mais frenética porém eu percebi que isso causa muito cansaço visual muito cansaço visual então eu criei esses barcos de espaço que não tem nada tem uns grandes barcos grandes calhas que não atrapalha porque na verdade os quadros vão de um para o outro e eles então essas calhas não atrapalham a sua percepção mas elas dão um descanso do seu olho dentro da bagunça que está acontecendo a história e isso te força uma narrativa diferente porque isso exige um outro tipo de 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 composição um outro tipo de narrativa porque você tem coisas mais explosivas e tudo mais então isso é o meu tipo de composição de super-herói aí nós temos o Black's Night o Black's Night eu começo com uma história de super-herói os quadros invadindo as áreas em branco para dar um descanso para a vista só que à medida que a história avança como uma história de zumbi de terror na hora que o Black's Night o filme principal aparece todas as calhas da história ficam pretas todas e aí o que a gente percebeu a situação além de elas ficarem pretas elas passam a ficar mais no white screen para dar claustrofobia mas é um white screen não do outro homem é um white screen mais solto mas isso é para ajudar na claustrofobia eu começo a prender todo mundo lá dentro e a calha preta quando o vilão morre quando o vilão principal morre o mundo os heróis venceram então a calha volta a ficar branca e eu volto a por a composição de super-herói da história para diferenciar o momento acabou a gente voltou a ser o que era passou a fase negra então eu pensei em como a composição que repetesse a padrinha antiga então toda a composição do Silvio George a gente segue as marcações de páginas das calhas as marcações como eram feitas antigamente o tamanho da calha aquela coisa bem de a par para dar a ideia de algo constante e dentro dessa narrativa não tem um momento na história do Silvio George que eles encontram o Black End que é o vilão do Black as Night toda a cena que tem o Black End a área preta não tem brilho fica tipo chapado todo o preto fica chapado inclusive os uniformes dos heróis o pessoal vai achar que é o aquele preguiço aqueles reflexos de luz de brilho somam tudo que é preto fica preto puro porque ele é o Black End ele absorve a luz ele é um dos principais milhões do Black as Night então no momento que eles estão enfrentando esse personagem eu eliminei então mesmo os heróis eles ficam sem luz fica tudo preto chapado porque o Black End está na cena e no momento que o Black End sai eu volto a pôr os brilhinhos os ombros acho que o pessoal achava que eu estava com o mesmo prazo e ficava bem preto isso e agora nós temos aqui o meu último trabalho de Roseborg onde eu escogei uma composição de palavras diferente percebam que cada revista tem uma estética visual de quadro completamente diferente uma das outras embora eu tenha o meu mesmo desenho elas também têm uma forma narrativa diferente uma das outras porque o quadro me força a ter de forma diferente porque eu não estou adaptando o quadro a minha narrativa eu estou adaptando a minha narrativa ao quadro então eu optei por algo mais é... algo mais... nem o meu mangá as casas são menores enfim... na leitura horizontal tem as casas menores vocês percebem e as casas as verticais são menores e as horizontais são maiores porque no mangá você tem uma leitura rápida e um descanso para voltar o olho uma leitura rápida e um descanso para voltar o olho eu achei legal porque era um tipo de quando eu li o roteiro do... do teto de obra eu percebi que eu posso escrever e esse tipo de composição ajuda a manter o foco no que está sendo escrito nos acontecimentos e... então eu praticamente no meu último... não tenho quadro principal porque todos os quadros são importantes ainda mais hoje em dia no mundo digital onde você é adequado por quadro todos os quadros você falou isso ontem você não tem tanto mais a virada de página como você tem a virada de quadro como você tem a virada de quadro então eu elimino eu meio que elimino o... um tempo o quadro principal porque eu passo a dar as... é... foco em todos os quadros de forma igual e... isso ajuda a narrativa não se morre porque eu fiz isso eu optei por essa estética para facilitar a leitura para você não ficar procurando o que está acontecendo na página eu já falei eu já falei eu já falei multiverses 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 mais uma hora e meia vai ao último o pessoal o multiverses é... é uma história que era sobre um cubo né quer dizer estou fazendo bem forma bem e o mundo está tentando sobre esse cubo na medida que ele vai se formando e você vai fazer as combinações ele vai abrindo os portais do... do multiverses e eu transformei então a história num grande... é... comic rubik comic rubik que é... rubik? é... é o cubo de... cubo mágico é... é o cubo mágico então é uma revista é um cubo... é um quadrinho mágico é o último é... só que ele está tentando resolver esse cubo e a medida cada vez que ele resolve é... abre um portal então a história começa com combinações já que isso é um quadro é um quadrinho de... é... rubik ele começa achando... combinando a cor uma única cor que é o elemento que é a figura e a medida que ele vai resolvendo ele começa a ter mais combinações esses três não é um treino é uma combinação do cubo é uma combinação do cubo então e a medida que mais vai se resolvendo mais combinações do cubo eu vou dentro e no momento em que ele resolve esse cubo aí fodeu tudo está combinando tudo se forma um cubo e fica uma bagunça mas uma bagunça controlada onde todas as cenas com... é... vários fatos se combinam isso não chega a ser o preco chega a ser o cubo sempre resolvido eu não sei se o pessoal chegou a dizer se nós não saímos no Brasil não saímos não saímos então já matei sem spoilers mas é interessante que no final à medida que o cubo você vai tendo um discurso no cubo ele vai usando as divisões do cubo assim os requadres exatamente tem um momento na história que o cubo é resolvido é o tempo que ninguém mandou que ninguém mandou tá spoiler agora foi o negócio que não fala inglês que foi o negócio pra carinha de vez ali quando o cubo se resolve numa página específica eu devia ter posto ela essas calhas elas saem das linhas divisórias do cubo todas as calhas saem das linhas divisórias do cubo pra formar essa bagunça porque ele tá arrancando todos os universos todas as histórias e tá resolvendo o cubo inclusive tem uma cena em que a cena tá exatamente quadriculada com tudo acontecendo porque é o cubo resolvido no caso o quadrinhos resolvido resolveu o cubo então não chega a ser um trap não é uma brincadeira de trap é isso é uma brincadeira de resolvido são eu acho que é isso vocês perceberem que é o que vocês podem brincar não só com a narrativa mas os quadros são tão importantes pra determinar o que você vai fazer quanto você saber onde colocá-la na câmera ou não e você teria também uma estética pra cada revista se o ciborgue é assim se o ciborgue é assim se o ciborgue e a liga da justiça é assim é multiverse é essa bagunça aquamem é autoestética então é importante porque ele não se chama quadrinhos à toa então por que não trabalhar também com esse elemento de forma a participar da sua nativa bom, espero que tenha sido é ah, tá se tem o barato esteja sido esclarecedor tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas uma única pergunta não 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 Obrigado.